Rodada 23, os jogos de domingo. O que poderia dar o pior mandante contra o pior visitante? Pois é, meus amigos, deu 0x0. Eita, jogo ruim danado. Jogo entre Chapecoense e CRB foi desse jeito. E o outro jogo entre Vila Nova e América Mineiro, esse sim. Galera, não deixem de deixar aí a sua curtida no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. É a melhor forma de você ajudar o nosso material a ser divulgado pelo YouTube. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acabou de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e falo aqui do Tabela On. Bom, vamos então comentar aqui esse Chapecoense e CRB, né? Foi um jogo muito abaixo, né? Igual eu comecei falando na introdução para vocês. Era o pior mandante contra o pior visitante. Aí o placar mostra aí o que é, né? 0x0. Inclusive, os dois times muito maus lá na parte de baixo da tabela. Já já a gente vai mostrar aqui a classificação para vocês, né? Então, o resultado aí desenhou bem o que são esses times aí na Série B. O time da Chapecoense ligeiramente melhor, se é que podemos falar assim. Já o CRB não demonstrou nada. O time já chega então a sete partidas sem saber o que é vencer, né? Já a Chapecoense, tá aí há dois jogos sem perder, né? Eu vi os torcedores comentando. Mas não vence desde 6 de julho contra o Goiás. Já são aí então nove partidas sem saber o que é vencer, ó. Três, seis, nove partidas. Isso mesmo. Então, os dois estão em situações difíceis que se quiserem algo precisa resolver, né? Senão vão se complicar sim, né? E o outro jogo, esse aqui sim, um pouco mais estudado. Até pelas posições dos times, né? Na tabela, Vila Nova contra o América Mineiro, né? O time do Vila, o que foi interessante é que o time do Vila teve que fazer três gols para valer um, né? Como assim, né? O time do Vila fez o primeiro gol que, para ser sincero, não entendi por que foi invalidado. Se você é torcedor do Vila e está assistindo aí o nosso jogo, eu já fiz aqui o pós-jogo logo depois que rolou o jogo aí. Vou até pegar o lance aqui e mostrar aqui para a gente tentar avaliar junto. O segundo gol, ao que parece, estava mesmo um pouquinho à frente, né? Aí a Edna deu impedimento. E depois o Eric Davies, né? O capitão do time, o capitão da seleção do Panamá, que o Vila contratou recentemente, estreando na frente da torcida ali em Goiânia. O cara meteu um golaço, meus amigos, de falta. Nós vamos ver esse gol aqui, né? Um gol, um lindo gol, né? E assim, um cara extremamente consciente, né? Os cruzamentos dele, aqueles cruzamentos todos que colocam mesmo quem está atacando de frente para o gol. Cruzamento forte, prepara o físico dele, parece que está em dia. Então, gostei do estilo ali do lateral, Eric Davies, né? Então, o jogo foi isso, desenhou com a vitória de bola parada. O Vila Nova, muito bem postado em campo. O time do Luizinho Novos, muito bem postado em campo. O time do Calvão de Almeida e o time do América, mais uma vez, né? Fez um jogo interessante ali, até bem postado, principalmente ali no meio campo, mas não consegue agredir, né? O time do América não consegue fazer a agressão, né? Por exemplo, chutes a gol, você pode ver que os números do América de finalizações perigosas, de fato, é muito abaixo. Até consegue ficar ali com a bola nos pés, mas não tem aquela jogada perigosa. Fala assim, nossa, quase fez o gol. Não, até pontua ali, né? Se você olhar finalizações. Tem lá, o América tem bastante finalização. Se não me engano, 15 nesse jogo. Só que, perigo, perigo mesmo de gol, pouca coisa. O time mantém ali sempre 55% a 60% da aposta de bola, mas não consegue converter isso em gols. E aí, tá aí. É o time perdendo aí de 1x0 contra um time muito bem postado do Vila Nova. Vale lembrar, né? Que o Vila não vencia o América há 7 anos. Tem acontecido alguns fatores interessantes aí pro torcedor do Vila, que acredita em acesso, né? No esporte tinha 20 anos que não ganhava, contra o América 7 anos. Quem sabe, né? Acontece esse tanto de fato novo e vem junto nesse pacote aí o acesso do time do Vila, né? Então, esse jogo aí 1x0 pro Vila. O Vila consegue, então, se consolidar ali dentro do G4. Vamos ver, então, o gol dessa partida. Pra quem nos segue aqui sabe que eu sempre faço o pós-jogo. Eu mostro os gols e mostro também a classificação pra vocês. E dou uma comentada como é que foi o jogo, tá? Então, tivemos esses dois jogos, né? Tivemos o jogo da Chape contra o CRB, 0x0. E tivemos o jogo do Vila Nova contra o time do América. E aí o Vila se deu melhor, né? O Vila venceu por um gol aí de diferença. Por 1x0, né? E nós vamos mostrar os gols aqui. E no final desse vídeo eu quero mostrar pra vocês os torcedores aí do outro jogo. Da Chapecoense e do CRB também, né? Como que eles estão nas redes sociais. Mas vamos ver aqui os gols aqui. O gol do time do Vila Nova. O time do Vila Nova que venceu com o golaço do Eric Davies de volta. Ó, bola parada. Ele foi e meteu essa aí, ó. Que golaço. Que golaço. Inclusive, nas minhas redes sociais lá, um torcedor mandou pra mim, né? Ele mandou o vídeo pra mim e eu postei lá de um ângulo bem legal aí. Se você é torcedor do Vila e ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá que você vai ver os gols. O gol lá no story. Por que eu tô falando dos gols, né? Não sei. Mas 1x0 aí pro Vila Nova. Vou tentar achar aqui a jogada do primeiro gol. Que foi invalidado. Olha aí, torcedor do Vila. Achei aqui o gol, ó. Esse gol aqui foi invalidado aos 3 minutos. Não consegui entender. Ó. Validou. Não sei. Acho que deu falta, né? No lance. Olha lá. Escorou. Aí brigou ali no pé de ferro. E aí a Edna foi. Peitou. Parece que nem o VAR chamou, né? E aí... Invalidou o gol. Invalidou, ó. Olha lá. Eu, ó. Responsa minha. Eu que invalidei. Foi isso. Então esse aí foi o primeiro gol do time do Vila Nova. Invalidado pela arbitragem. Aí o Vila chega a fazer o segundo gol. Que estava impedido. Na minha opinião, estava impedido mesmo. Eu acho que pouca coisa, mas estava. E aí, no terceiro gol, é o do Eric Davies. De falta. Um belo gol, né? Vamos ver então aqui a torcida aqui do CRB e da Chape. A torcida do CRB está muito na bronca, né? Porque o time não consegue render. E aí... Vamos ver aqui juntos, ó. Aqui é as minhas redes sociais, ó. Bora, Thiago Paz. Será que o Daniel não enxerga que esse Chai não é para ser o cobrador oficial do time? O cara não acerta de nada. Esse Wanderson não tem condição. Ele deu a bola de graça para a Chapecoense. Não é à toa que é o mais odiado do ex-time. Que é o Atlético Goianiense, tá, pessoal? Inclusive, é... Meu colega Henrique fez esse vídeo aí. É... Futebol Goiano em um minuto. Ele pega os jogadores mais odiados lá. E aí o Wanderson ganha como o jogador mais odiado do Atlético Goianiense. Por isso que ele está comentando aqui. Deve ter visto o vídeo. O empate para esse time é uma vitória. Então, o torcedor do CRB muito revoltado, né? E vamos ver aqui, então, o torcedor da Chapecoense, ó. O torcedor da Chape também muito triste, ó. Dal Poso realmente vai ter que operar milagre, né? Tal. JP Galvão. KKK. Chape mereceu ganhar no final, cara. Disse aqui. Vamos melhorar, time. Pelo amor de Deus. Dois jogos sem perder. Dá para comemorar dois empates. Então, essa aí é a reação um pouquinho do clima, né? Da torcida aí. Do CRB e da Chapecoense. Mais uma vez, né? Na Arena Condá, a Chapecoense é o pior mandante da Série B. E o CRB é o pior visitante. Que beleza, né? Vamos ver, então, a classificação. Principalmente dando prioridade para esses três times que entraram em campo hoje, né? Esses três times que entraram em campo hoje, vamos ver como que eles estão na tabela. O Vila Nova se consolida aí dentro do G4, galera. Ó, 39 pontos. Três vitórias seguidas do time do Vila. Tá? Muito interessante esse posicionamento do Vila aqui. Só para vocês terem uma ideia, abre aí quatro pontos para o quinto colocado. O pelotão da frente aqui começa a abrir, né? Uma certa vantagem. Vamos ficar de olho aqui, ó. Então, por exemplo, se o Mirasol vence o Paissandu nessa rodada, ele vai a 41, colocando o ponto de corte a 39. Já começa a abrir espaço, algo que não vinha acontecendo na Série B, né? Já o América é o quinto colocado com 35 pontos, ó. Inclusive, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aí, aqui abaixo tem, com rodada a menos e que ainda não entrou em campo, o Havaí, que tem 34 pontos. O Goiás, que entrou, perdeu, mas ele também ainda tem uma rodada a menos, pode chegar a 35. O Ceará, que ainda não entrou em campo, pode chegar a 35. E o Sport, tem duas rodadas a menos, pode ir até 38, tá? O Sport, antigamente, você pegava essas duas rodadas a menos, somava, ele era o primeiro colocado, pra você ver. Tanto que o Sport não vive um bom momento, tá? Mas é assunto pra outro vídeo. Agora, CRB e Chapecoense. Olha pra você ver o tanto que o empate não foi bom pra nenhum dos dois, ó. Tá aqui, ó. O CRB, 25 pontos, sem ganhar aí já as 6 rodadas, né? Eu acho, 6 ou 7. E a Chapecoense, então, sem ganhar aí as 12 rodadas, 21 pontos. Então, essa é a realidade de cada um desses times. A vitória do Vila, super importante. Faz com que o América dá aquela descolada ali, né? Fazendo com que o ponto de corte fique interessante. Faz o Vila se consolidar dentro do G4. Então, baita vitória pro time goiano, né? Gol aí do Eric Davies. E o empate entre CRB e Chapecoense foi péssimo para os dois lados. E, mais uma vez, não tinha como, né? Dar diferente. O CRB é o pior visitante e a Chapecoense é o pior mandante. E aí, deu isso. Deu 0x0. E se você curtiu o nosso material, não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, seja bem-vindo. Tamo junto.